Música Aconteceu em São Paulo a 19ª edição da Marcha para Jesus. O evento reuniu cerca de 1 milhão de pessoas que saíram da estação Tiradentes no metrô e seguiram até a Praça Campos de Bagatele. Com 5 trios elétricos, a marcha atraiu em sua maioria o público evangélico. Mas segundo o fundador Estevam Hernandes, a marcha não é somente para os evangélicos, mas também para pessoas de outras religiões. A marcha é realmente um evento evangélico, mas ela não tem absolutamente nenhuma restrição e nós fazemos questão que outras religiões, seja católico, espírita, estejam conosco porque nós queremos caminhar dentro dessa fraternidade que é a visão verdadeira do evangelho. Segundo o major da Polícia Militar, Wagner Dimas, a operação do evento não enfrentou ocorrências graves. Pequenos incidentes, algumas pessoas se sentiram mal, estão tendo assistência ambulatorial, alguma coisa em termos de 20 pessoas. Alguns extravidos de crianças também, a organização centralizou um local que de momento em momento está sendo divulgado e as pessoas estão tendo facilidade com relação a essas crianças que estão sendo perdidas. E por um todo o evento está transcorrendo sem maiores anormalidades. Adultos, crianças e até animais de estimação trafegavam pelas avenidas. É o primeiro ano que o Pedro está vindo, eu sou da Igreja Renascer em Cristo, Tinga. A mensagem que o Senhor manda para a gente é pregar o evangelho e marchar para Jesus. Está gostando aí da bagunça, bagunça santa, né? Bagunça santa, maravilhoso, viu? Eu sempre tive vontade de vir, mas como eu sou cadeirante, tem que vir com uma galera, porque lugares muito tumultuados assim são meio perigosos para cadeirante. Mas eu vim justamente para manifestar isso, muito da vibe dessa galera é manifestar o amor por Jesus, a nossa fé por Jesus, mostrar para o mundo que Jesus é bom e essa festa toda é legal e é para Ele. E teve até quem conferiu a marcha da janela de casa. Além dos trios, a marcha contou também com shows de cantores gospel e diversas atrações, como grupos de dança e a presença de bispos de igrejas evangélicas.